Oi, tudo bem? Eu sou a Gisele, professora de português. Gisele, português, português no sensei. Hoje eu vou apresentar algumas comidas brasileiras. Hoje eu vou apresentar algumas comidas brasileiras. Feijão é uma comida, como um bêcones, com um bêcones, com um bêcones, com um bêcones. Aqui é feijão. Feijão é uma comida. Feijão é uma comida que tem pessoas que tem muitas pessoas. Cada dia 2 vezes, às vezes, às vezes, às vezes. Eu não consigo comer mais nada, mas... Eu sou um brasileiro, talvez. E em geralmente, São Paulo... São Paulo é, dia de dia e dia de dia, o feijoada é o dia. Mas é muito popular, então eu tenho um restaurante que sempre tem um restaurante. Aqui é o pastel, e o meu gosto é o cocheinha. Pastel é claro que eu gosto, mas... Pastel no中身には チキンとか牛肉、チーズ、ハムチーズ 色んな種類があります Cochinhaはトラディショナル トラディショナルの Cochinha だったらチキンですね でも人気がある Cochinha はチキンとクリームチーズみたいな クリームが入ってます そのクリームは レケージãoかカトピリと言うんです カトピリはアメリカなので 場所によって Cochinha de frango com requeijãoか Cochinha de frango com本物のカトピリ メニューに書いてます ぜひ食べてみてください 食べてない人は食べてみてください 私の住んでる街では Cochinhaの店があります そのもちろんありますけど その特別な店ですね こちらの街にある Cochinhaの店は ブラジルの一番おいしいって言われてるんですね Cochinha de frango だけではなく いろんな種類があります 本当に変わった Cochinhaがあります 甘い Cochinhaも食べたことあります その場所でね 今コロナウイルスのせいで 閉まってるんですけど 開けたら Cochinha食べに行って 皆さんに見せますよね こちらは パンでけijoとパン francês パン francês フランスパンなんですけど ブラジルのフランスパン と言いますね パンでけijoも有名なので 食べたことある人がきっと たくさんいますよね パン francês ブラジルで作られている パン francês 本当においしいんですよ 食べてない人は ぜひ食べてみてください パンでけijo 食べながら カフェプル カフェプレト か カフェコンレイチを飲むと いいんですよ パン francêsももちろん パン francêsと カフェと カフェコンレイチも よく 似合います こちらは ベイジンと プリガデール ですね ブラジルの 甘いものですね これは たぶん 日本人の 口に 甘すぎるかもしれない コンデンスミルクで 作られている でも ブラジルでは とても 人気があって パーティー 誕生パーティーに 行ったら 結婚式も出る 甘いものですね プリガデールと ベイジン ベイジンは ベイジンは キス ベイジンは キス ベイジンは ブラジルジンは よく イン をつけます カフェ カフェ なんか ちっちゃい カフェみたいなんですけど そういう意味ではなく カフェジンは シュンカンになってる その言い方を シュンカンになってる カフェジン カフェジンを 飲みましょう で ベイジョ はキスで ベイジンは なんか チューみたいな の意味ですね で チューと この甘いものの名前は 同じですね ベイジン ベイジンです ね そして qual você prefere? ベイジン ブリガデイロの質問は どちらが どちらの方が好き とかどちらがいい の意味になります qual você prefere? ベイジン ブリガデイロ ですね eu prefiro ブリガデイロ 私は ブリガデイロがいいです こちらは 会話に使われる フレーズですね て くださいね 食べる フレーズ presented アリマスカ クチューな スピドナトの Já comeu comida brasileira? Você já comeu feijoada? Você já comeu feijoada? Você já comeu comida brasileira? こういう風にも言います。 食べ物だけではなく、飲み物の時は tomar doucheを使わないといけないですね。 Já tomou caipirinha? ブラジルの有名な caipirinha? Já tomou caipirinha? Você já tomou caipirinha? 飲んだことありますか? の意味になります。 この doucheは過去形になっています。 その pretérito perfeito do indicativo? それはかこうけの文法的に こういう風に言います。 そのかこうけ。 pretérito perfeito do indicativo. で、 você 活用するときは eu comi você comeu なので já já estudou português? こういう質問など を作られます。 で、ほんとの仕方。 仕方。 で、ほんとの仕方。 で、ほんとの仕方。 じゃ だけでわなく? じゃ かみ じゃ かみ じゃ かみ じゃ かみ じゃ 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 と radio じゃ と Ká, mas não gostei muito. Awa seru kutomou. Kumi awa seru kutomou, dekimasu, né? Tatoiba, já comeu comida brasileira? Já comi sim, e gostei muito. Já tomou caipirinha? Já, mas não gostei muito. No mo, koi fu ni mo, yu kutou ga, dekimasu. Continuando, gimamu, yu kutou ga, dekimasu. Gosta de comida brasileira? Nani nani ga suki desu ka? Buradiruri yori ga suki desu ka? Gosta de feijoada? Você gosta de feijoada? Feijoada ga suki desu ka? Você, ya, se, demô, o que diz, né? Você gosta de comida brasileira? Você gosta de comida brasileira? Você gosta de feijoada? Você gosta de feijoada? Nani nani ga suki desu ka? Nefutsu na, spi donatou? Você gosta de feijoada? Você gosta de feijoada? Você gosta de comida brasileira? Você gosta de comida brasileira? Koi fu ni narimasu. Koi fu ni narimasu. Koi fu ni narimasu. Koi fu ni narimasu. Gosta do Brasil? Koi fu ni narimasu. 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 Tô tirada esse carro aqui, tem mais. Beijinho cá, brigadeiro. Qual você prefere, beijinho ou brigadeiro? Eu prefiro brigadeiro. Eu prefiro brigadeiro. Qual é o seu café da manhã favorito? Café da que eu há? Corrides, né? Café da manhã, manhã é assa, né? Café da manhã é assagohan no imi, né? Assagohan de taberu koto de nani ga ichiwan suki na koto wa nandesuka o kiite masu. Qual é o seu café da manhã favorito? Meu café da manhã favorito wa café com leite to pão francês. Na chapa. Matato nani na chapa o misemasu, né? Né, chizendo as pílulas tô. Qual é o seu café da manhã favorito? Meu café da manhã favorito é café com leite e pão francês na chapa. Meu café da manhã favorito é... Iwanaku temo daijoku desu. Qual é o seu café da manhã favorito? Café com leite e pão na chapa. Daquê de ok desu. Sochi, você gosta mais de pastel ou de coxinha, né? Koti namo, do tiragasuki o kiite masu. Você gosta mais de pastel ou de coxinha? Eu gosto mais de coxinha, desse, né? Do que de pastel. Né, chizendo as pílulas tô. Você gosta mais de pastel ou de coxinha? Eu gosto mais de coxinha. Minari masu. Koti namo, eu e temo, Iwanaku temo o kiitei. Gosto mais de coxinha daquê de ok. Gosto mais de coxinha do que de pastel. Do que de pastel. E eu não gosto de olá. Arima sempre. Sochi, você gosta mais de pastel ou de coxinha? De coxinha daquê deles, né? Você gosta mais de pastel ou de coxinha? De coxinha daquê de ok deles, né? Ah, gosto mais de coxinha. Kiyouchou shi tai toki wa gosto mais de coxinha. Minari masu. Saki itayoni, prefiro, brigadeiro. Meu café da manhã favorito é café com leite e pão francês na chapa toimashita, né? Na chapa wa kuyuhu. Minari desu, né? No pão, pão francês ni bata ou. Pão aqui. Dizku 덵, né? Adui. Pão leatherみたい naもの. Pão aqui. Esícula mañar todas que OFINHA Steu. Pão aqui. Pão aqui. Pão aqui. Do que você gostaria de fazer Brasileira? O que seria o que você achou? O que seria o que todo mundo não vai fazer? É que é o que você gostaria de comentar. Vocês que estão se assistindo com pessoas e me agradecendo. Instagram, Facebook, YouTube, etc. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigada, joinha! E ative o sininho. E ative o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!